Na selva, havia um local especial chamado Cabana. Três amigos inseparáveis estavam prestes a embarcar em uma grande aventura. Totó Bolinha, um cachorro dejajeitado e curioso. Tebe, outro cachorro inteligente e corajoso. E Macaco Linguiça, um macaco alegre e brincalhão. Certa manhã, enquanto exploravam a selva ao redor da cabana, os amigos encontraram um mapa antigo escondido sob um tronco caído. O mapa parecia indicar a localização de um tesouro escondido dentro da cabana. — Olhem só! Um mapa do tesouro! Que legal! Exclamou Totó Bolinha, abanando o rabo de empolgação. Tebe, que adorava resolver enigmas, examinou o mapa com atenção. — Parece que o tesouro está escondido na cabana. Precisamos seguir essas pistas para encontrá-lo. Macaco Linguiça, com um brilho engraçado nos olhos, fez uma cambalhota. — Isso vai ser uma grande aventura! Vamos lá, pessoal! Os amigos prepararam suas mochilas com lanches e ferramentas essenciais e partiram em direção ao tesouro. A selva ao redor era cheia de vida e desafios. A primeira pista no mapa indicava uma árvore antiga dentro da cabana com uma marca de estrela. Quando chegaram ao local, encontraram uma mensagem entalhada na árvore. Para seguir adiante, encontre a flor que brilha como o sol. Os amigos procuraram ao redor e, depois de algum tempo, encontraram uma flor radiante, cujas pétalas refletiam a luz do sol em cores brilhantes. A flor revelou uma trilha oculta dentro da cabana. — Ótimo trabalho, pessoal! — disse Totó Bolinha. E eles seguiram pela trilha recém-revelada. Logo chegaram a uma parte da cabana, onde havia um rio caudaloso, com uma ponte feita de cipós pendentes e parcialmente danificada. A pista seguinte era um enigma. Para atravessar o rio, deve-se fazer o sol sorrir. Tebe, com seu conhecimento sobre a flora local, teve uma ideia. Vamos usar essas folhas de lótus que estão flutuando no rio. Elas podem formar uma passarela temporária. Os amigos trabalharam juntos, posicionando as folhas de lótus e criando uma passagem segura sobre o rio. Com a ajuda de macaco-linguiça, que pulava de cipó em cipó, a travessia foi um sucesso. Finalmente, a última pista levou-os a uma caverna escondida, atrás de uma cachoeira majestosa dentro da cabana. Dentro da caverna, encontraram um baú antigo, coberto de musgo e pedras preciosas. Com um pouco de esforço, abriram o baú e encontraram um tesouro incrível. Moedas de ouro, joias brilhantes e um pergaminho que revelava que o verdadeiro tesouro era a amizade e as aventuras que compartilhavam. Olhem só! O verdadeiro tesouro é a nossa amizade e todas as aventuras que vivemos juntos! Disse Totó Bolinha, sorrindo para seus amigos. Tebe e macaco-linguiça concordaram, e os três amigos continuaram a explorar e a viver muitas outras aventuras na selva, sempre lembrando que o maior tesouro de todos era a amizade que compartilhavam. E aí E aí E aí